Ué, mas vocês já estão arrumando aí? Ah, mano, a gente deu uma adiantada aqui, tava tudo meio que quase pronto. Nossa, mas vocês nem chamaram, tava lá de boaça. Podia ter vindo ajudar vocês aqui. Deixa eu ver, né? A gente tá só colocando um guardanapo aqui e pegar só as coisas lá dentro, mas... Sobrou os guardanapos da outra festa, as coisas da outra festa. É, então, aí a gente... É que a gente fez uma de La Casa de Papel, já assistiu a série? Sim, muito legal. Ah, por isso o vermelho. Exatamente. Nossa, a gente fez uma festa ali, foi muito louca. Sim, mano. Menos a fantasia do Diza, né? É, tava meio estranha, né? Ele usou a fantasia dos Incríveis. Mentira. Não tinha mais mensagens. Nossa, mas foi muito mal. A gente colocou uns leves, uns balão. Nossa, ficou muito louca. Cara, foi a festa mais legal, né? Foi legal essa. E a da piscina também foi legal. Ah, então sempre tá tendo festa. Ah, a gente sempre faz festa quando, tipo, tem alguma coisa pra comemorar. Qualquer motivo. Qualquer motivo. A minha chegada, então, dessa vez. É, exatamente. Tô feliz, Ana. Obrigada, galera, por essa festa. Ah, que isso, mãe. A gente também. E você comprou quem? Ah, com os dias de menina. Mas daqui a pouco eles devem estar aí, já. Fechou, fechou. Aí a gente pega... Ai, já vou tomar um pouquinho que eu tô acabando. O problema é que as coisas estão todas fechadas hoje de comida, velho. Vixe. Por causa do negócio da greve e tal. Aham. Tá tudo fechado, se for pedir pra entregar, eu vi que o único restaurante tá aberto, tá 75 reais a entrega. Nossa senhora, como assim? Cara, 75 reais é tipo assim, um rim. 75 reais eu vou a pé buscar. É. Não, pelo amor de Deus, não. Vamos, sei lá, velho. Não sei o que a gente vai pegar pra comer. Ah, só se... Só se o Mike trouxer alguma coisa a casa dele. Só se o Mike trouxer alguma coisa mesmo. Mas não sei, velho. Não tinha falado nada, nem pensei, na verdade. Vamos. E você dá uma ligada pra eles e ver se eles têm alguma coisa na casa deles, entendeu? É, liga pros caras, né? Mandar um WhatsApp, alguma coisa. Deixa eu ver. Às vezes tem. Ih, mas acho que eles devem estar chegando já. Vou mandar mensagem aqui. É, vê desses... Se não, velho, a gente fica só no... No suquinho mesmo, velho, velho. Tá muito bom. Esse suco aqui tá com uma cara boa, hein? Tá bom, tá tão bom aqui, já. Tá com cara de tangerina. Bom, mandei aqui. Vamos ver agora. Ih, mas ele nem chegou os dois risquinhos. Deve ter saído de casa já. Ah, já saíram. Ah, aí. Telefone. Vou lá atender. Você atende lá, mano? Vai lá. Ah, tá bom. Não, já saíram, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. E aí, rapaziada. Suave, mano. Suave. Ô, acabei de mandar mensagem pra vocês, velho. Putz, né? A gente tinha... Acho que tá sem internet, mano. Eu ia pedir pra vocês ver se conseguiu trazer alguma coisa pra comer, sei lá, porque... É, por causa da greca, mano. É, por causa da greca, mano. Tá fechado, velho. A gente não conseguiu fazer nada, tipo, comprar nada e tal e o único lugar que tá aberto tá entregando mal caro, mano. Sério? Nossa. Ah, existe, mas não vai ter nada. Talvez um suco, um refri. E aí, a pé também é difícil, né? Ah, é longe, né, velho? Não tem como, mano. E aí? E aí? Tranquilo? Que bom? Falei, velho. Mano, a gente arrumou aqui e voou. É, o vento tá acabando. Olha isso. E aí, mano? Tranquilo? E aí? Sem comida? Cara, cheiro. Não tem comida. Oi, meu Deus. Tudo bem? Ó, ela é a Bia, nova moradora. Matheus e Bruno, que eles estudam com a gente no Núcleo. Aham. E aí, a gente tá fazendo essa festinha aqui. Uma festinha, né? Só pra... Combozinhos pra... E aí, o suco tá uma delícia. É, o suco de tangerina aí, se vocês quiserem. Só não vai ter comida, né? E aí, cara, complicou um pouco porque, com esse negócio da gasolina aí, não tá tendo nada. E a gente até tenta ligar pra vocês. Mas nem viu, chegou aqui daí viu. Pra ver se... Pra vocês trazerem alguma coisa. Consegui, mas não rolou não. Então agora a gente vai ver que tem pra comer, velho. Ah, velho, vou ver se tem pipoca aí ou alguma coisinha, velho. Vê se tem qualquer coisa. Você tá arrumando? Coisinha? É, eu tô. É, vê se tem alguma coisa. Bolacha. Qualquer coisa, né? É. Não sei, eu vi se tem algum salgadinho, alguma pipoca aí pra dar pra vocês, né? Porque... Se não, vai ficar só com o suco, né? É, ajuda aí lá então, bicho. Fiquei. Fiquei. Cara, eu vi, eu ouvi dizerem que ia dar uma pausa. É porque nem as pessoas conseguem ir direito. E todos os colégios da região aqui, todas as faculdades e tal, estão dando uma pausa. Talvez lá no Trinity seja a mesma coisa. Não sei. Eu acho que sei. Caramba, não tem nada. Meu Deus, velho. Não sei o que eu vou fazer de tudo mais. Acabou tudo, velho. Não tem nem pipoca mais. Só o suco, velho. E agora, tem alguma ideia? Nenhuma. Errou, mano. Pergunta tal. Só o suco, velho. Caneta. Que droga. Hein, mas deixa eu te perguntar. Quando eu vim fazer a entrevista aqui pra ser aceita, eu vi que você tava todo machucado. O que aconteceu com você? Sabe de forma que eu fui lá? Ah, tá, tá. Ah, não, velho. Foi... Aconteceu um acidente comigo aí na rua e tal. Aí, tipo... Você quer saber tudo? Quer saber a história inteira? É, que tipo de acidente? A história meio bom, meu. Não, tipo assim. Ah... Eu tava saindo, tipo, pra ir no mercado, comprar pipoca, tá ligado? Aí, tipo, do nada, saiu um cara, assim, de trás da árvore e, tipo, começou a me agredir, tá ligado? Como assim? Me forcou, até, tipo, eu quase desmaiar, me jogou no chão, começou a me bater, tá ligado? Deu soco na minha cara. Tinha uma ideia? Por que o cara fez isso com você? Não sei, velho. Tipo, começou a me dar soco na minha cara, me chutou a barriga, aí, tipo, ele trincou minha costela, trinquei o braço, tá ligado? Teu olho tava mó roxo, eu lembro. Tipo, eu lembro que eu tava caído, assim, e ele, tipo, dando soco na minha cara, tá ligado? Tinha comigo caindo, velho. E eu não consegui fazer nada. Não, que cara louco. Foi? Você não foi embora, você ficou ali? É, e aí, velho, tem que estudar pra caramba. É, sim. Tem que estudar. O futebol deu uma parada agora também, que o campeonato deu uma... a gente desclassificou, então, né? Tem o que fazer. Tem um pouco aqui, né? É, eles tão dando um tempinho pra gente. Nossa, o mês foi... produzia comida? Tá demorando, né, cara? Eu vou lá, eu vou lá dar uma olhada, tá? Não, tá bom. Cara, tá caindo todos esses guardanapos aí, velho. Tá pegando. Ajuda aí. Então, aí, foi isso, tá ligado? O cara me pegou e bateu, assim, quando eu tava no chão e tal, e foi isso. E você não tem a mínima ideia de quem seja esse cara? Não, é que você não conhece, tá ligado? É um cara que é mó excelente na cidade, aí, eu nem tô aqui de arrumar briga com ele, nem nada, tipo... Cara, que medo. É, sei lá, ele é louco, tá ligado? Faz uma soltura aí, eu não tô no caminho que... de comprar briga. Entendi. Quantinho que você tava falando, hein? Não, eu tava falando pra ela do... do cara que me bateu lá e tal. O cara que você não lembra quem é, né? É, eu não sei como é que eu vou fazer ele ainda, tá ligado? O que que eu ia acabar te falando? Não, eu não sei. Que é um cara influente na cidade. Um cara não influente na cidade. O que que tá acontecendo, galera? Não, é, mano, é tipo... Sei lá, acho que ele era influente, tá ligado? Tipo, não sei, ele me lembra alguém, não sei. Você tá de sacanagem com a minha cara? Por que eu te sacanagem? Por que eu te sacanagem com você? Mano, você tá de sacanagem com a minha cara. Não tô, velho. Quando a Virgínia tava aqui, a gente perguntou várias vezes se tinha alguma coisa que lembrava o Adriano. Aí você vem e fica falando que você não lembrava de nada. Aí agora, depois, né, que alguém invadiu a nossa casa, a gente tem que chamar a polícia. Depois de tudo isso, você vem e fala pra moradora nova que é um cara influente na cidade. Ou seja, você tava mentindo pra gente, não tô. Ah, não, não tava mentindo. Não é, velho. Naquele dia eu tinha acabado de apanhar, eu ainda não lembrava das coisas. Eu ainda tô começando, voltando a lembrar o que tá acontecendo, velho. Tá ligado? Eu não lembro de tudo que aconteceu ainda. Não sei 100%, né? A memória não tá 100%. Tô lembrando falando pelo que que eu lembro, só. Só isso. Esse, eu tenho quase certeza absoluta que você tá mentindo, que você mentiu o tempo todo pra gente aqui. Que você mentiu na cara da tua prima de novo. Por que que eu ia mentir pra ela? Porque você é um cagão, isso que você é. Ah, é? Eu... Exatamente, você acabou de falar pra ela que você não queria ter problema com o cara. Eu não quero ter problema com ninguém. Um cara influente, justamente o cara influente aqui da cidade. Quantas pessoas que influentes tem aqui? Sei lá, três. Pouquíssimos. Calma, vamos manter a calma. Velho, eu não sei, mano. Eu não sei o que você tá pensando, eu não sei o que você acha, mas eu sei que eu tô falando a verdade e é o que eu sei, velho. Eu tô falando isso, velho. Se você quiser acreditar, eu acredito. Cara, sério, foi mal mesmo, foi mal mesmo, mas você tá mentindo pra gente. Cara, eu só tô falando o que eu lembro, velho. Eu só tô falando o que eu lembro. Você lembra que é um cara influente e você sabe que o único cara influente que tem problema com a gente é o Adriano, né? Você sabe disso, né? Tá. Então por que que você mentiu? Gente, calma, calma, calma. Meu Deus, gente, gente, para, meu Deus. Se foi ele, eu não fui. Vai falar, vai falar agora. Isso, vai falar. Isso, vai falar. Tá bom, tá bom, tá bom, chega, chega. Chega, eu vou falar, eu vou falar o que eu tô falando o seu. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar o que eu tô falando 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 o que eu